Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Estado do Pará possui a maior população carcerária da região amazônica. Cresce o número de casos de malária no Amapá. Comércio de Belém apresenta diminuição nas vendas. Hospital Regional de Altamira e Emopa fazem campanha para aumentar a doação de sangue. Corpo de Bombeiros triplicam atividades neste período de veraneio. Cidade de Lábrea, no Amazonas, é a mais nova repetidora da rede Nazaré de televisão. A importância histórica e social da Praça do Carmo, em Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos das pessoas com deficiência física. Hoje é quarta-feira, 29 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Vamos começar o Nazaré Notícias de hoje falando do sistema penitenciário paraense. Com uma população de quase 13 mil detentos, o Pará, segundo o Conselho Nacional de Justiça, é o estado com o maior número de detentos na região amazônica. O Pará tem 42 unidades prisionais que abriguem números detentos. Mato Grosso e Rondônia são os estados que, juntos com o Pará, respondem 56% da população carcerária da Amazônia. Quando se leva em conta a população carcerária existente no estado, confrontado com a população do estado como um todo, o Pará está em 24º no ranking nacional. Ou seja, os estados que têm população carcerária relativa elevada, esses sim estão em pior situação do que o Pará. Portanto, na verdade, o Pará está em uma posição muito confortável em relação ao Brasil, seja em população carcerária absoluta, somos o 13º, segundo os dados do próprio Departamento Penitenciário Nacional, seja em população carcerária relativa, que aí a gente então cai para o 24º, melhor ainda a nossa colocação. Esse é um ranking que nós não fazemos nenhuma questão de estarmos na frente. A população carcerária no Pará hoje é composta por 12.902 detentos. A taxa de crescimento foi de 2% em relação aos últimos dois anos, número que é inferior à taxa nacional, que chega a quase 6%. Mesmo em uma colocação nacional baixa, ainda assim a situação da população carcerária no Pará tem um excedente de 60%. Bem, hoje nós temos perto de 13 mil presos para uma capacidade de custódia de 8.061 vagas, um excedente carcerário ali na ordem de 60%, além da capacidade de projeto. Esse excedente já foi de 100% além, então a gente vem ao longo do tempo reduzindo o volume desse excedente carcerário. Mas é preciso trabalhar na redução do fluxo de entrada de novos presos e trabalhar também no aumento do fluxo de saída. Essas três estratégias em conjunto é que dão como resultado a redução desse problema da superlotação carcerária aqui no estado do Pará. Dos 12.902 detentos, 5.743 estão na condição de provisórios, 4.955 em regime fechado, 1.659 em regime semiaberto, 97 na condição de medida segurança e 448 em monitoramento eletrônico. Para que haja redução desses números, a SUZIP propõe várias estratégias. Nós estamos trabalhando nas três linhas de enfrentamento. Estamos trabalhando com a geração de novas vagas. O Pará é o estado que, proporcionalmente, em relação às demais unidades da federação, é o que está investindo o maior volume de recursos, proporcionalmente à sua população carcerária. E, além disso, nós também estamos trabalhando nas duas outras linhas de ação, que é a redução do fluxo de entrada e o aumento do fluxo de saída. Então, temos aí um projeto que atua diretamente nessa linha, que é o Conquistando a Liberdade, onde a gente vai até as escolas da rede pública fazer um trabalho de conscientização dos jovens sobre os perigos de envolvimento com a criminalidade. Quando se faz isso, se trabalha na prevenção primária e se contribui na redução do fluxo de entrada. Quando se realizam mutirões, em parceria com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, se trabalha no aumento do fluxo de saída. E agora nós vamos falar sobre Belém. Dados de uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Pará apontam que existem mais de 500 moradores de rua na região metropolitana. A situação é preocupante. Segundo a Prefeitura de Belém, o órgão tem equipes especializadas para realizar o trabalho de atendimento aos moradores de rua. E por meio de ações da Fundação Papa João XXIII, eles recebem atendimento social e educativo. Transporte público inadequado, assistência à saúde precária e acessibilidade são algumas dificuldades vividas por pessoas com deficiência física. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com o advogado Paulo Barradas sobre os direitos dessas pessoas. Foi sancionado pela Presidente da República o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O texto do Estatuto prevê novas regras que garantem mais direitos às pessoas com deficiência. Aqui ao meu lado, o advogado Paulo Barradas, como todas as quartas-feiras, no nosso quadro Direitos, vai nos ajudar a entender melhor como essas leis devem funcionar. Um dos principais pontos da lei, Dr. Paulo, é a garantia, por exemplo, de que a pessoa com deficiência intelectual possa se casar ou ter uma união estável com uma outra pessoa. O que significa isso? Como funcionava antigamente? Exatamente. A situação é que as pessoas que têm deficiência física, deficiência mental, que têm alguma dificuldade, elas, em alguns momentos, elas não vão poder gozar da sua cidadania plena por conta dessa dificuldade, por conta do que lhe falta. E a lei, então, ela tem que se esforçar e chega num momento muito bom para trazer algumas compensações jurídicas que vão propiciar a essas pessoas uma cidadania, a vivência da cidadania de uma forma mais concreta. O primeiro mérito da lei é que a lei define quem é a pessoa com deficiência e quem não é a pessoa com deficiência, porque isso implica numa série de situações, inclusive em cotas para concursos, etc. Então, havia, carecia-se de uma definição legal, porque as pessoas, às vezes, em busca de facilidades ou em busca de lugares nas cotas, se declaravam com deficiência e nem sempre, tecnicamente ou rigorosamente, eram pessoas com deficiência. Agora, a lei definiu, e isso tem uma definição legal, o que nos permite ter critérios objetivos para tanto. E as mudanças que a lei trouxe, como eu falei, compensações na área da cidadania. Antes, as pessoas com deficiência mental, elas não podiam, de qualquer forma, constituir família, ainda que tivessem já um nível de entendimento muito bom, que já tivessem um nível de tratamento estabilizado, enfim, que tecnicamente já estivessem bastante evoluídas, mas ainda assim eram consideradas pessoas com deficiência. E, por exemplo, qualquer tipo de carinho maior, mais afetivo, mais homem e mulher, com pessoas com essas características, até então era considerado estupro de vulnerável. Agora, em condições determinadas, que a lei determina, pode-se ter ou casamento, ou união estável dessas pessoas, afastando-se para essas situações, o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável continua existindo, continua sendo uma previsão legal, uma previsão justa do direito criminal, mas não para a situação dessas pessoas que pretendem constituir família, que pretendem constituir um núcleo familiar. A lei salvaguardou isso. A lei vem salvaguardando alguns benefícios também na área previdenciária e na área trabalhista, por exemplo, a utilização do FGTS para aquisição de órteses, de próteses, coisas que são extremamente importantes para o trabalhador com deficiência, para a pessoa com deficiência, e que até então não era possível se fazer por falta de regulamentação legal. Agora, a lei, que talvez não seja perfeita, que na prática certamente vai demandar outras necessidades, mas já é um começo, já é um início de uma modificação muito importante para quem se ressente desse tipo de necessidade. Como deve funcionar, por exemplo, doutor Paulo, a aplicação dessa lei? Existe uma, pode existir uma fiscalização para que as empresas, por exemplo, cumpram os seus deveres que estão estabelecidos na lei em relação aos seus funcionários que são deficientes físicos? Como deve funcionar a partir da assinatura da presidência? É, com certeza absoluta. Em regra, o fiscal da lei é o Ministério Público. Então, qualquer inobservância da lei, o Ministério Público deve ser imediatamente acionado para trazer essa situação à legalidade. É claro que empresas, é claro que a Previdência, é claro que a sociedade não deseja nada diferente da lei, muito ao contrário. É legal a gente incluir as pessoas e a gente trazer a mesma cidadania, os mesmos direitos, o mesmo bem-estar em sociedade para todo mundo. Que no início as pessoas ainda não estejam acostumadas e algum deslize ocorra, isso deve ser facilmente corrigido. A grande maioria dos benefícios, pelo menos os benefícios financeiros, são de caráter estatal, ou é a Previdência, ou é o FGTS. Então, são coisas que ficam mais fáceis de serem comprovadas e conseguidas. Enfim, a sociedade vai se acostumar porque a sociedade acaba metabolizando a lei. À medida que ela vai conhecendo a lei, e é uma lei extremamente justa, e se Deus quiser, vai se aperfeiçoar cada vez mais. Eu falar aqui que é justa não significa que ela está pronta e acabada. A lei sempre tem que se aperfeiçoar conforme a sociedade vai se aperfeiçoando. E, certamente, em pouquíssimo tempo, a sociedade já está digerindo isso aí numa boa e já está convivendo com essa lei e concedendo essa cidadania a essas pessoas que merecem também, como todos nós. A gente pode dizer que é um avanço, então, na nossa sociedade, a aprovação de um estatuto como esse, que é mais específico para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência. É um avanço na nossa sociedade porque mostra que a sociedade brasileira se preocupa com todos. Nós não vivemos numa ditadura da maioria. É lógico que a vontade da maioria, por vezes, ela vai, evidentemente, ser aquela que vai ser adotada. mas os direitos de todos esses têm que ser observados para que viver na nossa sociedade não represente uma dor e um sofrimento para ninguém. Que seja prazeroso, que seja uma forma de evoluir, uma forma de contribuir com a sociedade de maneira melhor. Enfim, estamos preocupados com todos. Isso é muito bom. A gente pode dizer que a pessoa que comete um crime contra uma pessoa com deficiência tem uma punição com peso maior por conta dessa situação? Em regra, sim. Como foi o caso que eu falei ainda há pouco do estupro de vulneráveis. Pode acontecer também em relação a homicídios, a lesões corporais. Porque dependendo do tipo de deficiência, a pessoa vai ter uma dificuldade maior em reagir, de se defender ou então se salvar. Evitar a agressão. Isto faz com que o crime, em regra, depende do tipo de deficiência e depende do crime. Mas, em regra, isso faz com que o crime seja mais gravoso se a vítima for uma pessoa portadora de deficiências, sejam físicas ou sejam mentais, do que se não for. Muito obrigada, doutor Paulo, pela sua participação hoje aqui conosco. A gente lembra você de casa que se você quiser sempre participar conosco, você já sabe, é claro, você liga para o 4006-9211. E agora você pode também enviar mensagens pelo WhatsApp, o número 988-14-1491. E pensando na volta às aulas, as atividades do passe-fácil no posto de São Brás, aqui em Belém, estão normalizadas desde a última segunda-feira. O atendimento ao público estava suspenso desde o último dia 13 de julho. O atendimento está normalizado tanto para quem precisa tirar a primeira via da carteira estudantil quanto o passe-fácil para os idosos. O posto funciona no mercado de São Brás e o horário de atendimento é de 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E agora vamos falar de saúde. Cidades do estado do Amapá apresentaram crescimento nos casos de malária. No município de Pedra Branca, o aumento foi de 526% somente no primeiro semestre. Dados da Coordenadoria de Vigilância em Saúde do Amapá apontam que, nos primeiros seis meses de 2015, o município de Pedra Branca do Amapari, distante 183 quilômetros de Macapá, registrou um aumento de 526% nos casos de malária. Os dados foram comparados com os do mesmo período do ano passado. A incidência da doença saltou de 97 para 607 ocorrências apenas neste primeiro semestre de 2015. O aumento da doença no mesmo período ocorreu também em outros seis municípios do estado. E você pode enviar perguntas para os nossos entrevistados ou sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. E agora vamos falar do tráfico de pessoas que é uma realidade presente no Acre, segundo a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado. Nos últimos dois anos, a Secretaria acompanhou, junto com a Polícia Federal, quatro casos denunciados como tráfico de pessoas. Entretanto, após investigações, somente um dos casos foi realmente confirmado como tráfico. No estado, as mulheres são os principais alvos dos criminosos. Em muitos casos, segundo ainda a instituição, os próprios pais ajudam, pois são tomados pelas promessas de bons salários para as filhas que vão trabalhar no exterior. Agora o assunto é economia. A atual situação econômica do país e o desequilíbrio financeiro fizeram do Amapá o segundo estado brasileiro com a maior taxa de inadimplentes. Dados do Serviço de Proteção ao Crédito do mês de abril mostram aumento de 13,20% no número de devedores no estado do Amapá. O levantamento divulgado esta semana aponta que os amapaenses estão cada vez mais inadimplentes. A taxa foi relacionada ao mesmo período de 2014, deixando o Amapá atrás apenas do estado do Maranhão, que apresentou aumento de 13,21%. De acordo com a Câmara de Logistas do Amapá, os dados estão relacionados com a crise vivida pelo comércio local e o aumento na contratação de empréstimos financeiros. O reflexo dessa falta de liquidez nos pagamentos, acentuado pelas férias escolares, pela inflação, desemprego e retração nas compras, contribuíram para que, em Belém, o comércio tivesse queda em suas vendas neste mês. A movimentação na cidade de Belém começa a ficar fraca com a proximidade do fim do mês. E muitos veranistas viajam para aproveitar os últimos 15 dias de julho. Quem sofre com a pouca movimentação são os lojistas do Centro Comercial de Belém, que tiveram suas vendas reduzidas no período. Esse período está muito ruim, eu acho. Acho que o comércio já foi bom, né? Eu acho que a queda foi grande nesses meses. Está muito devagar. Não tem movimento nenhum aqui. Do ano passado para cá quebrou ruim. Mas segundo o vice-presidente do Sindicato dos Logistas do Comércio de Belém, outros pontos contribuem para a crise no comércio. Na situação nacional, nós temos um aumento da inflação considerável. Nós temos uma diminuição do poder de compra da população pela questão do aumento do preço, mas também pela questão do endividamento das famílias. As pessoas compraram muitos bens de capital, apartamentos, carros, eletrodomésticos, com prazos alongados, e estão com a sua capacidade de consumo reduzida. Com o aumento da inflação, essa capacidade se reduziu mais ainda. Isso gera uma diminuição do consumo, que gerou uma diminuição da encomenda do varejo para a indústria, que gerou uma diminuição da produção industrial, que gera desemprego. Mais desemprego significa menor consumo, e aí é a roda da economia. As coisas vão girando. Para contribuir com isso, nós ainda tivemos aumento da energia elétrica, aumento do combustível, que aumentaram o custo de aquisição das mercadorias, aumentando o preço delas e, consequentemente, diminuiu o consumo. Em função da dinâmica comercial, o Estado do Pará foi um dos poucos que não sofreram tanto com a crise no comércio. Mas em alguns segmentos, a redução nas vendas chega a 50%. O varejo em si, que por 17 anos manteve a dinâmica da economia no país, a partir do Natal de 2014, entrou em queda, e uma queda vertiginosa. Hoje nós já podemos falar em termos de 30% a 40% de queda na economia, nas vendas, no nível geral. Claro que em alguns segmentos, por questões sazonais, no caso agora, confecções, artigos de praia, essa queda foi menor, mas para outros segmentos, como bens de capital, veículos e eletrodomésticos, essa queda está beirando 50%. A crise traz muitas consequências, mas há uma previsão de melhora no mercado. Previsão de melhora, sim, porque um dia a gente tem que bater no fundo do poço. Com as medidas que estão sendo tomadas pelo poder público, com as medidas que estão sendo tomadas pelos empresários, e pelas medidas que estão sendo tomadas individualmente, com a redução do consumo e equilíbrio, é possível, é previsível, que no início de 2016 a gente comece uma subida bem tímida, pequena, 0,5%, 1% em 2016, e em 2017 talvez a gente volte para uma economia e o Brasil volte a crescer. Para o representante do Cinde Lojas, uma das possíveis soluções para não deixar a crise tomar conta do Estado é o turismo interno. Hoje, uma das fontes que a gente pode destacar como solução para o Pará é o turismo, turismo interno. O turismo é gerador de emprego e gerador de renda, porque nem todas as atividades do turismo são formais. Então, gera emprego e gera renda. A gente fazendo um turismo interno, fazendo uma diminuição do valor do serviço, eles vão ser mais contratados e pode ser uma solução para o nosso Estado. E para que os lojistas não sofram novamente com o próximo período de alta temporada, é só seguir a dica. Rever custos, diminuir as mordomias, diminuir aqueles custos que a gente vai perdendo o controle, porque o dinheiro no caixa está sobrando, então a gente está, de certa forma, não percebendo o consumo, enxugar, rever seus custos, rever sua equipe e ver dentro da medida do possível, atender com a diminuição do lucro, não a cessação, porque a atividade da empresa tem que ter lucro, senão ela não sobrevive. Mas rever seus custos, rever seus custos administrativos, fazer uma boa gestão, procurar as entidades que ajudam, Senac, Sebrae, Senai, Senar, Senat, os serviços sociais que têm atendimento ao empresário, para que possa ajudar na solução dessa crise. E você acompanha ainda nesta edição, Hospital Regional de Altamira e Emopa fazem campanha para aumentar a doação de sangue. Corpo de Bombeiros de Belém triplicam atividades neste período de veraneio. Cidade de Lábrea, no Amazonas, é a mais nova retransmissora da rede Nazaré de televisão. A importância histórica e social da Praça do Carmo aqui em Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre doação de sangue. O Hospital Regional, em Altamira, é responsável em atender pacientes em estado grave. Neste mês de férias, a demanda aumenta e o Hemocentro precisa incentivar as doações. O Hospital Regional, em parceria com o Emopa, está lançando uma campanha de doação de sangue, já que o pronto-socorro é quem mais necessita das bolsas para salvar vidas. Por mês, em média, são usadas 160 bolsas de sangue pelo hospital. Em julho, a demanda aumenta ainda mais por causa das férias. O objetivo da campanha é alcançar bastante doadores de sangue, principalmente porque esse período, período de férias, os estoques de bolsas de sangue, geralmente diminuem. E para que a gente possa manter esse estoque num nível que possa atender a população, a gente está chamando a população para que venha doar sangue para esses momentos que a gente realmente necessita. Para doar sangue, é necessário estar bem de saúde, bem alimentado, ter 50 quilos ou mais e entre 18 e 65 anos. Também é obrigatório levar um documento de identificação com foto. Jovens de 16 e 17 anos também podem doar com autorização dos pais. As mulheres podem repetir o ato a cada três meses e os homens a cada dois meses. Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas. As pessoas que tiverem vontade de vir doar sangue, então que compareça ao EMOPA, nós temos essa parceria com o regional, então que os jovens venham comparecer. Para vir doar sangue, doar sangue é tão simples, é um ato tão fácil, então que venham comparecer com documentos, um RG, documentos com foto, fazer um cadastro aqui na instituição, após esse cadastro, e eles passam com uma triagem, que é feito comigo, realizada essa triagem. Se tiver tudo apto, tiver tudo ok, é realizada a doação. E com isso vai nos ajudar a aumentar o nosso estoque aqui do EMOPA. A campanha vai do dia 27 ao dia 31 de julho, com o objetivo de conseguir 20 doações por dia, totalizando 100 doações. Os grupos folclóricos apoiaram a ideia e farão uma apresentação em frente ao EMOPA na abertura da campanha. E aqui em Belém, uma redução no número de comparecimentos ao EMOPA chegou a quase 50% e fez o Hemocentro convocar candidatos à doação voluntária de sangue de todos os tipos para assegurar atendimento integral às solicitações transfusionais da rede hospitalar paraense. Pode doar sangue qualquer pessoa com boa saúde, que tenha entre 16 e 69 anos e pese acima de 50 quilos. É necessário portar documento de identidade original e com foto e estar bem alimentado. O homem pode doar a cada dois meses e a mulher a cada três. Menores de 18 anos só podem doar com autorização dos pais ou de um representante legal. A Fundação EMOPA fica na Travessa Padre Eutíquio 2109 e realiza a coleta de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h e aos sábados de 7h30 às 16h. A Universidade Federal do Pará iniciou a habilitação dos candidatos convocados na repescagem. Tamila Almeida tem mais informações. Para os cursos que funcionam no campus aqui de Belém, a entrega da documentação será até o dia 29 de julho. Para os cursos que funcionam nos campos do interior, a entrega será a partir do dia 4 de agosto. É importante que os alunos verifiquem o edital de habilitação para seguir as orientações. Ao todo, 285 vagas foram ofertadas nesta repescagem da Universidade. Tamila Almeida, Aparo, Nazaré Notícias. Estamos na última semana das férias escolares e o Parque Mangal das Garças realiza inúmeras atividades. O Mangal das Garças contempla inúmeros atrativos para quem deseja apreciar a natureza. E durante o mês de julho, a programação foi especial para a criançada. Uma das atividades realizadas são as oficinas, que ensinam crianças a confeccionar em porta-treco, jogo da velha e vários outros objetos. As oficinas de férias aqui do Mangal surgiram a partir da necessidade da grande demanda que nós tivemos da colônia de férias. Então, mês de julho inteiro, a gente tem programação cultural voltada para as crianças com colônia de férias. Então, duas semanas e duas semanas de oficina. As oficinas utilizam vários materiais recicláveis. E a ideia é fazer com que cada aluno aprenda a preservação ambiental por meio da confecção de vários objetos. É passar uma mensagem de preservação ambiental. Essas crianças que passam essa manhã conosco nas oficinas, elas têm essa oportunidade de vivenciar na prática aquilo que elas acabam tendo muito na teoria. Alguns cuidados com a questão do lixo, alguns cuidados com a questão dos animais. Então, são momentos que eles têm para praticar. E eles saem daqui com certeza cidadãozinhos mais conscientes do seu papel futuramente, como futuros gestores da nossa cidade, nessa questão da preservação ambiental. Cada aluno é atento e dedicado nas atividades propostas. Fazer as coisas, coisas de material reciclável. E até agora, o que é que tu mais gostou de fazer? Qual foi o bichinho que mais gostou de fazer? A onça. A oncinha. E tu tá gostando então da oficina? Tô. Ano passado eu participei da colônia. E agora esse ano é oficina? É. Esse ano é oficina, ano que vem eu já vou ser voluntária. Eu estava pensando que eu não ia gostar muito, que eu não ia fazer as coisas direito, mas agora estou começando a pegar o jeito. O jeito que meu trabalho tá bem ali, estou começando a fazer. Agora, o que você mais gostou de fazer? Olha, agora que a gente tá fazendo só um trabalho, é o jogo da velha de animaizinhos. As oficinas são uma das várias formas de aproximar as crianças com a realidade do mangal. A gente procura ver atividades que envolvam toda a equipe que trabalha aqui no parque. A gente começa as oficinas com construção de objetos, como porta-treco, e vários outros, como cofre, tudo usando material reciclado. O EcoZoo é um dos momentos mais esperados na oficina, quando os alunos recebem a visita de algum animal tratado pelo mangal das garças. O sorriso de cada criança promove a satisfação dos coordenadores do projeto. A gente é muito gratificante, a gente no final vê as crianças chegando em casa, comentando sobre o que aprenderam aqui, levando o que elas aprendem aqui pra própria família, informando os pais, não joguem lixo no chão, vamos reciclar, vamos cuidar da natureza. Então, esse é o nosso trabalho. A gente tá fazendo um trabalho pra que no futuro essas crianças se tornem cidadãos que amem a natureza, que preservem o parque, que tenham consciência que esse parque é um espaço público, é deles. Então, essa é a nossa principal missão e a nossa maior satisfação. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em São Domingos do Capim, no Pará, a quinta-feira será encoberta com a previsão de chuva fraca. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima chega a 32. Na capital paraense, o dia deverá ser parcialmente nublado com previsão de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima fica em 23 graus e a máxima chega a 33. E no município de Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, o tempo ficará aberto e o sol predomina durante todo o dia. A temperatura mínima será de 22 graus e a máxima pode chegar a 34. Você pode sugerir temas para as nossas reportagens e entrevistas pelo WhatsApp 988-14-1491. E agora vamos falar sobre a movimentação nas praias e balneários. São muitas as operações destinadas à segurança dos banhistas. Em Mosqueiro, um dos lugares mais procurados, as atividades do Corpo de Bombeiros triplicam. Nas praias, o clima é de férias mesmo. As crianças se divertem. A criatividade está na areia e na água. Quem chega para aproveitar o dia não esquece de se proteger e proteger a família. A gente tem que ver que o sol é extremamente forte, né? Ele vai causar, se a gente não tiver a proteção desse protetor solar, a gente tem que estar cuidando sempre. Mas a diversão dos banhistas faz, de julho, um mês diferente para o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele para e foca o seu olhar todo para a Operação Veraneio, né? Que realmente é um momento que o Corpo de Bombeiros precisa estar presente, né? Para poder evitar maus maiores, né? Para a população, questão de óbito e, enfim, feridas, lesões com animais marinhos. Isso acontece muito com o Riqueiro, mas a gente está aqui para prevenir e tratar, né? O que possível for. O ideal para esses profissionais é evitar transtornos e acidentes sérios. Por isso, existem planejamentos e diversas ações de precaução. É, nós temos um trabalho grande de identificação das crianças com as pulseirinhas. É importante também para evitar que... Não evitar que elas se percam, mas se elas se perderem, elas possam ser encontradas o mais rapidamente possível. A orientação, né? Para quem faz uso das boias, das grandes boias aí, para que elas não se afastem. A gente tenta orientar os boieiros também, para que colaborem com o nosso trabalho, né? Evitando, assim, que as crianças e os adultos, enfim, que usem as boias e se afastem muito, né? E o trabalho primitivo de afogamento, né? Que é muito importante, tem que estar sempre orientando os pais para manter as crianças próximas a um braço. Pelo menos para poder, de repente, intervir lá e evitar que a criança venha a sofrer um mal maior. A maior ocorrência nos balneários se refere a crianças perdidas. Em Mosqueiro, foram mais de 30 nestas semanas de julho. Na verdade, a critério de contabilização, né? Acredito que as crianças perdidas, elas têm um aspecto importante aqui na praia. Até então, antes desse final de semana, já foram 31 crianças perdidas. Então, é um número realmente grande. E nós temos ainda, esse final de semana, temos mais no final de semana ainda que, realmente, a quantidade de crianças perdidas é lá muito alta, né? Mas os cuidados não devem ser de total responsabilidade dos bombeiros, não. Quem vai à praia com criança, sabe que precisa estar atento o tempo todo. Eu fico 24 horas aquela coisa, olha, presta atenção, menino, não vai para a praia, passa os bronzeadores. Passa o bronzeador nele, não deixa... tem que estar todo o tempo protegido do sol, né? Então, está tudo equipado aqui, os bronzeadores, tudinho, e divertir mais atenção nas crianças, principalmente. O cuidado da família deixa a diversão mais tranquila. Tirando pipa e brincando de areia e irmos para a água. E falando sobre o veraneio, o Salinópolis, balneário localizado no nordeste do Pará, lidera os casos de motoristas flagrados com teor alcoólico acima do permitido no Estado, de acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito. Segundo o levantamento, em todo o Estado, 69 pessoas foram flagradas com mais de 0,34 miligramas por litro de álcool no sangue e detidas conforme previsão do artigo 165 do Código Nacional de Trânsito. Somente em Salinas foram 52. A cidade de Lábrea, no Amazonas, é a mais nova retransmissora da rede Nazaré de televisão. Nossa equipe chegou esta semana ao município de Lábrea para realizar a instalação dos equipamentos de transmissão da rede Nazaré de televisão. A cidade fica localizada na região sudeste do estado do Amazonas e é margeada pela imponência do rio Purush. A história do lugar está estreitamente relacionada à atuação da igreja pela atividade missionária na região. A cidade de Lábrea, no Amazonas, é a mais nova retransmissão da rede Nazaré de televisão. A alegria que posso comunicar a todos os teleouvintes da rede Nazaré, da TV Nazaré, que a prelasia de Lábrea já se uniu a esta rede para fazer possível que as transmissões também locais desta região da Amazônia se unan às transmissões que já normalmente se realizan a través da TV Nazaré em toda a região amazônica. Quero agradecer o carinho e a atenção nessa parceria com a TV Nazaré, tão importante veículo de comunicação na evangelização, construindo pontes, construindo o reino. Nosso muito obrigado a todos. As principais atividades econômicas estão ligadas à extração de castanha, à extração de açaí e à pesca. A população com fortes traços indígenas é, assim como na maioria das cidades da Amazônia, um povo acolhedor. Na cidade onde se chega principalmente por meio aéreo, agora chega também a comunicação da Amazônia. E a população de Lábrea pode assistir a programação da Rede Nazaré de televisão, sintonizando o Canal 40. Na última reportagem de hoje vamos conhecer a Praça do Carmo, sua importância histórica e que ainda conserva parte das ruínas da Igreja do Rosário dos Homens Brancos. Esse foi um dos primeiros espaços ocupados de Belém. O Largo do Carmo passou por três grandes transformações. No início, aqui era um local alagado, possuindo apenas a Rua Norte, hoje a Siqueira Mendes, a primeira rua de Belém. A primeira construção, em 1626, foi uma igreja da Ordem dos Carmelitas Calçados. Em 1696, ela foi derrubada e uma nova igreja foi erguida em 1708. O Largo do Carmo, ou Praça do Carmo, nós podemos começar a perceber em três contextos bastante significativos. No primeiro, nós temos a, coincide com o processo de colonização portuguesa, a parte do domínio luso, e a incipiente formação urbana, com a criação, por exemplo, da primeira rua, a Rua Norte, é denominada atualmente Siqueira Mendes. É um caminho que nos traz aqui nesse espaço, por exemplo. A praça surgiu mesmo a partir do período da Belle Epoque, com o projeto de Antônio Lemos de embelezamento da cidade, em 1896. No segundo momento histórico, nós temos, a partir do governo de Antônio Lemos, em 1897, a partir de um projeto do intendente de saneamento e embelezamento da paisagem, a formação da praça, onde se introduziu um mobiliário específico para a praça, se fez uma recomposição florestal, com a introdução de mangueiras, uma arborização diferenciada, com a introdução das mangueiras. O último processo de transformação da praça aconteceu em 1994, quando houve a criação do anfiteatro. Sobre um aspecto contemporâneo, nós temos a praça, com um período bastante significativo, a partir de 1994, a revitalização do espaço, com a formação, por exemplo, de um anfiteatro, a preservação de ícones anteriores, como a estátua de Dom Bosco. E também, se foi oportuno, um projeto de escavação arqueológica, onde se detectou, se encontrou, as ruínas de uma outra igreja, que era a igreja do Rosário dos Homens Brancos. Hoje, a Praça do Carmo é um espaço que apresenta sinais visíveis de abandono, o que incomoda os moradores do local. Todo mundo gostaria de usá-la muito mais, mas tem uma questão de educação e de organização. Quando fazem eventos aqui, trazem milhares de pessoas, se esquecem de trazer banheiro, e o banheiro vira a porta da nossa casa. Então, isso já é um problema. Não ter estacionamento, as calçadas de lhoz são tombadas, onde vão apoiar os carros, tudo em cima das calçadas de lhoz. Então, essa desatenção, essa contradição que existe entre tombar, querer salvaguardar o nosso patrimônio e desrespeitar os direitos dos proprietários, ou então mesmo respeitar a lei do tombamento, isso não acontece. É inegável quem visita a praça, quem convive com a praça, é inegável porque a paisagem, infelizmente, mostra isso. Muitas pichações, a calçada é deteriorada, a falta de pintura, de limpeza. Infelizmente, é uma paisagem que tem uma memória de extrema importância para a nossa história, que traz toda uma característica romântica, serena, de eventos interessantes, como no caso a famosa Seresta do Carmo, que ocorria, e o espaço também, que anualmente é utilizado para festas populares, como o Alto do Sírio. Então, é um espaço de lazer aconchegante, mas que precisa de um tratamento melhor. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a Central de Atendimento no número 4006-9211 ou envie mensagens pelo WhatsApp 988-14-1491. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!